Rota já vai chegar lá em que entrar eu sigo o tenente Siga o telefone aqui. Já tem alguma unidade de polícia aí na região do assalto? Não, não. Entra na viatura subtenente aí, se tiver. Tá de jeito nenhum. Certo. Chegou o negociador? A gente vai chegar bem. Positivo. A rota tá chegando aqui, mas a gente vai ficar só de prontidão. Não vamos agir. Tem dois carros aí na frente do bunker. Dois Volkswagen Passat e uma moto. Ok, a ordem do coronel a princípio é que se tiver algum princípio de fuga, os mesmos só podem sair num veículo. Quantos reféns aí, cidadão? Tenente. São dois veículos, aparentemente um Passat branco. Aí, é um refén, um refén. Se dirija ao... Fecha a rua! Fecha a rua! Fecha a rua! Ô, da rota, fica um pouco afastado. Que depois que o pessoal negociar, aí a gente vai fazer nossa tática. Deixa esse negócio aí com o trabalho aí com o pessoal da tática aí. Tá aqui. Só falar que ele aparece. Vamos deixar o pessoal lá fazendo... Tá do outro lado da rua lá. Fazendo a parte deles lá. Que a gente é... A gente é uma polícia especial, entendeu? Que eles falem a parte deles lá. Só pra enfiar a bala. Vamos ficar só de olho no Copom, porque se por acaso for liberar algum... Se por acaso for fazer... Liberar algum deles pra dar fuga, pra sair... A gente vai fazer a nossa parte cá pra interceptar os caras, entendeu? Vamos prestar atenção no Copom. Pessoal da rota, tá no Copom aí? Que a pé. Estamos aqui na escuta. Que a pé. Os senhores podem se dar locomovido um pouco mais acima da via. Caso haja alguma fuga, os senhores já estão de prontidão pra ir atrás, ok? Copom, o negócio vai ter que ser... O negócio vai ter que ser muito organizado, Copom. Eles... Eles... Querem dois carros pra fuga. Vinte carros e dez segundos. Como é que é? Cheguei. Eles querem dois carros pra fuga. Não, eles não tem dois carros. Eles vão... Não tem como, Copom. Eles estão em cinco. Mas... Mas o limite é quatro. Por que que eles estão em cinco? A família deles... A família deles é em cinco, Copom. Então eles querem cinco... Eles estão em cinco. Eles estão em cinco. Eles estão realizando. Eles querem... Eles pediram vinte carros pela cabeça do refém. E dez segundos. Entendeu? Então... E aí eu disse que ia passar o raio pro Copom pra aí. Eu acho que é isso que a gente faz. Eu acho uma negociação muito boa. Hoje temos o... Temos aí a galera da rota. A gente não vai dar bota não. A gente não vai dar bota não. Que não escapa ninguém da rota. E temos aí a galera da Civil também. Entendeu? Se o senhor sincronizar tudo direitinho aí. A gente não vai dar bota. Quem vai atrás de quem? Aí a gente pode pegar o... A gente não vai dar bota. É que eles vão ter os dois carros aqui. Tá? Os dois carros aqui. O coronel vai posicionar os dois carros deles aqui. Tá? A moto pode esquecer que tá sendo apreendida. Pode dizer a eles aí. Ok? Pessoal da Civil. Pessoal da Civil na escuta. Eu quero dos senhores descendo sentido cidade pela praia. Roca. Eu quero vocês sentindo subindo via pelo interior. Ok? Já estamos aqui. A gente tá subindo na primeira entrada direita que tiver na rua. Nós tá aqui na frente. Coronel. Eu tô solicitando um helicóptero da Civil que tá de prontidão. É mais fácil de eu acompanhar. Ao invés de eu ficar pra perseguição por baixo. Pode ser? Mas só tem o senhor da Civil aqui? Que AP roda. Interior roda. Que AP roda. Que a série tá vindo pra nós. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Passou, passou, passou. Passou, passou pela gente. Perdeu o controle, perdeu o controle, perdeu o controle. Pega! Pega, 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 pega. Todos mortos. Todos mortos. Todos mortos. Tem um na praia, tem um na praia, tem um na praia. Bora, vai, vai, vai. Desce, desce. Quem tá atrás do bunker? Quem tá próximo ao bunker? Eu, eu. Eu tô... Pela esquerda. Tô vindo pela esquerda. Do bunker. Chama todo mundo. Não, não. Quem tá na água? Quem tá na água? Ninguém. Nosso ninguém. Não, não tem ninguém na água. Não tem ninguém na água. Tá todo nádio. Ali na direita. Ali na direita. O cara nadando. Tem um cara nadando. Pega ele. Pega ele. Vira o helicóptero Zé. Vira o helicóptero. Fica em cima dele. Fica em cima dele. Tô vendo. Tô vendo. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Operação bem sucedida aí no assalto a banco. Muito bem sucedida. Vou lá pegar ele. Aqui é Rota, rapaz. Rota. Os senhores sabem nadar, Rota. Porque sabem que vocês tem um tipo de problema com nadar aí. Não sei nadar. Tranquilo. Vou tirar a botina aqui e vou... Peraí, Biel. Ó a cabeça aí, corre. Não avança não, Biel. Cuidado, Biel. Tô aqui atrás, pô. Não tô avançando não. Quem tá avançando? Não faz isso, meu Deus. Não avançando. Quem tá atirando? Apoio, apoio. Bandido no meio do mar. Tá meio no arbusto aí, no arbusto. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Aqui é um delegado, mano. Que isso? Tá algemando mesmo aqui. É sério? Como assim, mano? O cara tá levantando? Não. Vou arrastar ele ali e jogar no mesmo canto ali, junto com os outros. Pô, a operação bem sucedida aí. Parabéns aí pra toda a equipe aí, ó. Igualmente. Se você viu, se retirando, nós vamos levar equipamento pra base. Caso precisar de algum outro apoio, pode informar. Senhor, como que o senhor tá de perto e o senhor vai ouvir? Ainda bem eu não entendi. Foram... A maioria deles foi alvejado ali na areia, hein? Isso, aprende as armas aí. Bandido bom é bandido morto. Não se mexe com a rota, hein, irmão. É, calma que eu sou. É um policial ferido, eu vou tá arrastando ele ali. Que inteligência é da rota, rapaz. Bandido bom é bandido morto. O que que clune, véi? O Lucas, tem que chamar o Samu, hein. Tem que chamar o Samu aí. É, eu já chamei o Samu já. Parabéns aí, os mesmos meninos da rota aí, ó. Parabéns. A casa caiu, hein. Pensando que aqui em São Paulo não tem polícia, irmão. Aqui bandido não se cria, não, irmão. Não, a gente combinou uma coisa de 10 segundos. Ninguém aceitou. Ninguém fez a conta. Ninguém fez a conta. Ninguém fez a conta de tumor. Aqui não se cria, não. 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 Eu tô vivo, eu tô vivo. Eu posso falar a hora que eu quiser. Eu tô vivo aqui, ó. Tô vivo. Rapaz aqui chamado Celso Pimenta. Esse que é o procurado da justiça. Opa! Pegamos o Pimenta. Tamu! Revive os dois rápido. Revive os dois rápido aí, hein, Samu. Rápido, rápido. Rápido, Samu. Exatamente o Pimenta. Com brevidade, Samu. Opa! Olha aí, mais uma conquista! Nós somos do quê? Boa! Caiu! A casa caiu, né? Esse daqui tá bem, senhor? Bem, os dois, os dois. Rápido. Todo mundo, seu Samu. Todo mundo, seu Samu. Brevidade aí, por favor. Vai passar um bom tempo lá no Chilindró, hein, com o Chupisco. Achamos aí o Pimenta, irmão. Esse que é o Pimenta, velho. Vamos levar com brevidade aí. Eu não quero andar de civil não, hein. Eu não ando de civil. Eu não ando de civil. Ô Juca, coloca ele dentro da... Solta ele aí que o pessoal da Força Tática vai tentar colocar ele aí. Aqui dentro da nossa casa cabe... Tem várias moradas, viu, seu Pimenta? Eu não ando de civil. Eu não quero andar de civil. Tenta... Tenta apertar o... Eu não ando de civil. Me tire daqui. Me tire daqui. Você anda de... Tira a cela aí. Precisa ir buscar? Leva esse aí, bota de pata, coisa. Leva um por um. Acabou de... De pegar lá no assalto? Vocês ainda não estão presos. Vocês estão custodiados aqui na delegacia... Até a segunda ordem do juiz e do delegado. Aí, ô coronel. Vem aqui, faz favor. Fala aí, cidadão. Tem, m. Eu quero falar com... Com o delegado aí da Pimenta aí depois. Tudo bem. Vocês vão... Vão falar aí com quem vocês quiserem. Pode ficar tranquilo. Quem aí com a cela? Quem é o mais quietinho aí? Quem é o mais quieto pra gente colocar esse lá... Dentro da cela? Quem é o mais quieto aí? Não, não, não. Deixa ele... Não vou fazer nada aí não. Que o pessoal do Direitos Humanos tá presente aí na delegacia. Senão... Vou deixar ele em qualquer cela aqui. A gente ia... Ia fazer uma chupetinha no chupisco com eles aí. Sai de parte de mim. 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 Tchau. Ai, tchau. Obrigado.